O nome dela, Miss Lexotan 6MG, garota O nome dela, Miss Lexotan 6MG, garota Ela não consegue relaxar Ela não consegue nem ao menos dormir Ela é tensa só porque Seu amor não vive em São Paulo Nem em Porto Alegre Em lugar nenhum Ela tem andado no meio Lígida, amada Tem se preocupado Com as coisas do coração Ela teme intensamente Que jamais conheça um carinha Que vai comê-la estando apaixonado O nome dela, Miss Lexotan 6MG Garota Lembrei o nome Miss Lexotan 6MG Garota É uma era atriz Hoje ela posa de modelo fotográfico É frequentadora, assídua Do templo, Hare Krishna Mas mesmo assim Ela não fica leve E quando o sol finalmente raiar E ela então verá E quando o sol finalmente raiar E ela desvaiar Tudo ficará positivamente Párvido O nome dela Ta, 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 ta Miss Lexotan Garota Ta, 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 ta Miss Lexotan Garota Ela era atriz Ela era atriz E eu ando Hoje ela posa de modelo fotográfico É frequentadora, assídua Do templo, Hare Krishna Mas mesmo assim Ela não fica leve Mas mesmo assim Ela não fica leve Oh, Miss Lexotan Seis miligramas Não fica leve Gente M é um Amém Obrigado.